Música Bem, acho que hoje eu vou caçar aqueles herbívoros Só preciso armar um plano pra uma emboscada Eu fico ali e os herbívoros vão se assustar com algum barulho bem alto Mas tem que ser alguma coisa bem alta Tipo um rugido, é isso, um rugido Daí eles vão correr pra tudo que é canto E depois, eles acabam virando meu jantar Genial, agora vamos botar em prática É isso aí meu chapa Eu sou um T-Rex Ouça meu rugido Tá bem, fiquem calmos pessoal É só a gente se unir É, o T-Rex não dá tanto medo assim pra mim Viu? A gente tem que ser que nem o Brachiosauro É, isso, proteja os mais novos Você não nos assusta, tiranossauro Agora todo mundo vai virar jantar Não, pensando bem, desisto Tá bom, tchau 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 Tchau